Olá, meus queridos amigos do canal Romanibe Construção. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tudo legal? Beleza? Quem fala é Rodrigo dos Santos aqui e eu estou fazendo mais esse vídeo aí porque vai ser um vídeo aí para o canal Romanibe Construção. O vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito importante para você quando você tem um teto de isopor e pretende ali colocar passageiro sumiso ali no teto, porque hoje em dia você sabe, né? Eu já mostrei aí nos meus vídeos que o gesso liso, ele sai bem mais em conta, não é isso? Ele sai, ele fica bem mais barato para você na hora que você for fazer o acabamento do seu teto, entendeu? Então o gesso liso está pegando geral, né? E sobre o gesso liso, na hora de aplicar o gesso liso, eu tenho uma grande dica para você que você não pode aplicar o gesso liso sem antes você aplicar um produto, se antes você fazer um serviço, beleza? Antes da aplicação dele, beleza? E depois desse... E eu vou estar mostrando para vocês aí, revelando para vocês aí, dizendo para vocês qual é o produto que você não pode deixar de passar antes de passar o seu gesso liso, beleza? Quer ver essa dica aí? Continue assistindo aí o vídeo do canal Romanibe Construção que você vai ver direitinho aí qual é a dica, beleza, queridos? Então faz o seguinte, vem comigo em mais um vídeo da Romanibe Construção. Queridos, é o seguinte, olha só. O nosso teto aqui, ele é todo gesso. Nossa laje aqui, só batemos laje de isopor. E a dica que eu gostaria de deixar para você é o seguinte, na hora que você for passar gesso liso no teto da sua parede, porque eu já mostrei que o gesso liso sai bem mais em conta, beleza? A dica que eu vou deixar para você aí é que você não esqueça de colocar esse produto aqui. Olha só, tá vendo? Aqui tá liso, aqui tá branco, tá vendo? Tá branco aqui. Aqui, olha só. Aqui, sabe qual é o produto que nós colocamos aqui? O bianco. De maneira nenhuma você pode deixar aplicar o seu gesso liso no teto, se antes você colocar o bianco. O bianco é o grande produto aí que você precisa colocar, olha só. Aqui ainda não foi passado, mas aqui, olha, se você olhar direitinho, olha, foi passado, beleza? E outra coisa, uma dica muito importante para você, não deixe, se de repente o seu isopor estiver um pouquinho mostrando a rebarba, passando dos trilhos ali, é bom você estar rapando o isopor, beleza? E ali aplicando o seu produto bianco misturado ou com cimento, ou se você não tiver cimento, você pode colocar também a argamassa, beleza? O pó da argamassa, a argamassa misturada com bianco também dá. E aí você vai passar no rolo, sabe? É o rolo, aquele rolo de lã de carneiro, isso, aquele famoso rolo para pintura, você pode usar para passar, estar passando esse produto aí, tá bom? Então, olha só, aqui não foi passado ainda, aqui já foi passado, tá vendo? Observe ali que já foi arrancado um pedacinho, foi raspado o isopor, ó, tá vendo aqui? Aqui também já foi passado, então, queridos, essa é a dica que eu gostaria de deixar para vocês, tá vendo? Olha aí, aqui também já foi passado, ó. Então, esse é o grande segredo aí, beleza? Vocês viram aí que dica importante? Ou seja, se você pretende colocar, passar gesso no seu teto, antes de passar o gesso liso, você coloque bianco, bianco misturado com cimento, o bianco ali misturado com cimento, se você não tiver o cimento, você pode misturar a arga, a massa, beleza? Você vai deixar ele bem mole, né, como se fosse para pintura, né? Deixe ele um pouquinho mole, você vai passar ali no rolo de lã de carneiro, né? No rolo ali, você vai pintar normal como se você fosse pintar uma parede, entendeu? Você vai rolar o bianco normal ali e fechando todo o espaço que tiver. Depois que você fez esse serviço aí, aplicou o bianco, aí você pode aplicar o seu gesso liso de boa, por quê? Porque o bianco, ele vai dar fixação no gesso. Na hora que você colocar o gesso, não tem problema, o gesso não vai, ele não vai descascar, ele não vai descolar do teto, por quê? Porque o bianco, ele dá fixação no gesso, ele faz aquela fixação de uma, é como se você tivesse, é como o reboco. Antes do reboco, você mete o chapisco, né? Isso para dar fixação entre o chapisco e a massa. Antes da, é como se fosse também uma seladora para pintura. Antes de você pintar, você vai lá e sela, não é isso? Por quê? Porque depois, quando vir a pintura por cima, vai dar aquela fixação e não vai depois descascar a sua pintura. É o mesmo esquema aqui do gesso, beleza? Você vai passar o bianco e depois o gesso liso, depois que você passou o bianco, beleza? Espera aí um dia para cura e tudo, e depois você vem e você pode passar o gesso liso, que vai dar aquela fixação e não vai descascar, não vai descolar e vai ser um serviço bem garantido, tá bom, queridos? Espero que essa dica aí tenha servido para você, tenha tirado toda a sua dúvida, e espero que tenha te ajudado aí, mais um vídeo nosso aí, tenha te ajudado a esclarecer, a entender um pouquinho mais sobre a construção, tá bom? Se você não é inscrito do canal, se inscreva, tá bom? Então compartilhe aí os nossos vídeos aí com seus amigos, beleza? Para que eles fiquem sabendo também dessa dica aí, e é isso aí, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo do meu, do seu canal. Você sabe, é, Roma Livre Construção, fui!